Boa tarde galera pessoal do Facebook, pessoal do Youtube, que acompanha os vídeos aí da mecânica Bicar, ok? Vamos lá galera, mais uma dica, motor de partida aqui ó, Ford Escort Zetec 1.8, 16 válvulas Tá datado aqui ó, com a data de hoje, tá? 13 de nove de 2016, MBicar, que foi feito isso daqui Por quê? A garantia desse motor de arranque aqui galera, é seis meses, tá? Seis meses, por que seis meses? Galera, esse motor de arranque aqui, é 97, demorou 20 anos para dar pau Foi para o saco aqui ó, como vocês podem ver, tem uma escovinha menor aqui no porta escova, tá? Deu pau no porta escova, foi feita a limpeza interna dele, o que é limpeza interna galera? Galera, você leva isso daqui num auto elétrico, e ele vai trocar só, vai abrir o fundinho aqui e vai trocar o porta escova, tá? Quatro, cinco meses depois, ele vai queimar o campo, tá? Tem que remover o campo, limpar bem o campo, lavar todo o sistema mecânico, relubrificar, e ele roda aí mais dez anos sossegado, tá? Galera, extremamente cara as peças desse motor de arranque, tá? O pessoal vai fazer um motor de arranque desse daqui e reclama muito do valor, viu galera? Mas o negócio aqui é o seguinte, esse motor de arranque aqui ele dura muito, tá? Ele atravessa anos e anos aí sem dar problema, por isso que é cara as peças dele, porque é difícil sair, certo? Você compra um motor de arranque desse daqui, você vai comprar um motor de arranque desse daqui hoje, na faixa aí de uns 480 reais aí, a base de troca, tá? Novo eu não consultei, eu liguei pra saber quanto custa a base de troca, quando eu abri dentro, vi que tava tudo feio, tudo, o cara falou 480 pau, eu falei não, pode deixar que eu vou fazer esse aqui, tá? O suporte de escova dele, galera, custa aí 80 e poucos reais, tá? Eu não recomendo colocar um paralelo, tá? E pra quem não fala aí que não, que não existe suporte de escova Ford, vamos lá galera? Ó, o motor de arranque dele é Motorcraft, ou seja, é original Ford, tá? Corremos atrás aí, 80 reais um porto de escova, instalado, bonitinho, limpo, limpo, tudo bonito dentro, relubrificado, tá? É muito importante retirar o automático fora, pra ver dentro, pra limpar, porque ele faz uma oxidação aqui E outra dica legal também, galera, não lubrifique o automático que ele para de funcionar, tá? Você colocar a graxa no êmbolo do automático, ele tem um êmbolo dentro, você meteu de graxa ali, montou, ele vai funcionar 2, 3 meses e vai queimar o automático, tá? Então, não invente de lubrificar, não invente de mergulhar em gasolina pra lavar, não invente de mergulhar nada aqui na gasolina, limpar com querosene, bonitinho, querosene, viu galera? Não é diesel, tá? Porque não se adiciona combustível na motor de partida, você vai dar partida no carro, você pode incendiar o motor de arranque, ok? Mesmo com tudo sequinho, bonitinho e não é aconselhável. Agora nós vamos montar no carro lá e fazer o teste pra vocês verem, ok? Falou, um abraço.